E vocês estão vendo aqui uma planta linda, maravilhosa. Nossa senhora é só uma mamada de leque, ok? E ela tem essas folhas aqui, que é essa folha muito dura. É uma espécie de washingtonia diferenciada, tá ok? Tem duas espécies de washingtonia, tá ok? Então, ela é uma coisa mais linda, a palmilha aqui. Ela é muito linda, ela é uma palmeira aqui, ela se multiplica, tem sementes também, ok? A semente se multiplica e ela pode ser matada também de grandes vasos ou diretamente do sol, tá ok, pessoal? São lindas as palmeiras, muito lindas, maravilhosas. Logo em breve eu terei sementes dessa palmeira, ok? Daqui a uns 30 dias já tem sementes dessa palmeira aqui. Ela não tem semente ainda, mas logo em breve ela vai começar a produzir as mais sementes, né? E a hora que vocês fizerem essa aí, a senhora está em contato conosco. O nome dessa palmeira, pessoal, é conhecê-la, mas é como Osso Tônico, ok? É uma palmeira muito linda, maravilhosa aqui. Tem dois grupos de palmeiras aqui, tem três palmeiras. A mesma espécie tem essa daqui, ok? Tem aquela da Linda também, muito linda, maravilhosa. Tem aquela palmeira pequenininha aqui também, lá no canto. É muito linda, bacana, viu? Linda, 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 ok? Então, mais uma vez aí, pessoal, vocês podem dar aí um joia, ok? Pode inscrever também no meu canal, para vocês podem acompanhar as sementes dessa palmeira aqui, ok? E logo em breve eu estou fazendo um vídeo de diversas espécies de palmeiras, tal. Só vamos filmar só palmeiras, ok? Essa aqui é a palmeira Washingtonia, ok? Mais uma vez, fica com Deus e Deus abençoe. Cada um de vocês tem um feliz 2017, com muita paz, muita alegria. Aqui não é só um ano, mas que toda a vida de vocês se torne paz e alegria. Para que nós possamos viver junto com nossos familiares e ter a fé que ele tem em Deus. Que Deus está sempre conosco, tá ok? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe grandiosamente as vossas, tá bom? Aqui está, né, eu finalizando este vídeo, pessoal. Olá, bem-vindo, eu cruzo aqui, eu passo aqui, eu vou olhar aqui, ok? Aí está a linda, maravilha, palmeira Washingtonia. E eu já se encontro, em breve, com essa semente dessa palmeira, ok? Deus abençoe, meu Deus, mais uma vez. Então, joia e inscreva-se no meu canal.